Meu nome é Gus Solares e você está assistindo mais um Bands 8. Vou começar aqui com a microfonação de um amplificador numa situação de gravação ao vivo. A primeira coisa que você faz, pega um cafezinho e toma. Quero café! Quero café! Isso! Agora você está preparado para microfonar. Deixa eu te mostrar. Tem quatro falantes nessa caixa. Essa caixa é uma caixa padrão de guitarra com falantes de 12. Então qual falante você vai escolher? O que estiver soando melhor. Como saber o que está soando melhor? Na verdade não tem muito como saber. Você vai ter que pôr o microfone e ouvir lá dentro da técnica. Se você achar que o som está meio médio demais ou está um som xoxo, de repente o falante perdeu a sua propriedade natural. Então vamos dar um exemplo aqui. Como que eu sei onde microfonar o falante? Você vai escolher o centro, onde tem o centro do cone do falante. Certo? Aqui você dá para ver o reflexo. Não sei se dá para ver pela câmera. O reflexo do falante. Então obviamente o centro é aqui. O que você faz? Mas afasta um pouquinho do centro. Por quê? Se o músico colocar muito grave ou se ele colocar muita pressão no som, os microfones duros, dinâmicos, têm efeito proximidade. Então o grave pode fazer... E o som fica meio embolado. Entendeu? Então a gente tira um pouco do centro por isso. É uma regra? Não, não é uma regra. Você pode pôr no centro. Mas aí você toma cuidado de não aumentar muito o volume do amplificador. Hoje a gente vai gravar uma banda aqui e temos aqui a bateria. E a gente quer ter menos vazamento possível do som da guitarra na bateria. Então o que a gente vai fazer? O ideal, gente, se vocês estiverem no seu home studio, ou se você estiver numa situação de gravação num show ao vivo, você tentar minimizar esse vazamento. Então no caso aqui a gente vai virar o amplificador para a parede. É necessário ter um bass trap? É necessário ter um refletor? Ter um absorvedor de som? Sim, é necessário. Então a gente pode usar esse painel aqui. Porque senão o som vai refletir muito. Se ele deixar o instrumento muito alto, já vai ter uma microfonação inadequada. Então a gente vai utilizar esse painel aqui. Basicamente, voltado para o painel. Certo? Aí como que microfona? Utilizando aquela técnica que eu expliquei anteriormente. O centro do falante. Certo? E sair um pouco do centro do cone. Feito isso, qual que seria o volume ideal? O músico, ele vai estar tocando junto com a banda. Porém, numa gravação mais séria, mais criteriosa, o ideal seria você utilizar o fone. Então não tem necessidade de ligar o amplo da guitarra muito alto, ou do baixo muito alto. Porque vai minimizar o vazamento para os mix da bateria. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Deixar o som da guitarra mais baixo possível. Com o som bonito, saindo do microfone, saindo do falante e captando pelo microfone. E consequentemente, menos vazamento na bateria. Meu nome é Gus Solaris. Hoje foi esse o assunto de mais um Bands 8. Obrigado.